Olha essa história, para o que você tá fazendo e presta atenção comigo. Tem um monte de gente falando isso agora, sabia disso? É o Gotinão que trouxe. Para o que você tá fazendo e é pra parar mesmo. Você sabe que quando uma pessoa vai abastecer um carro com gás no posto, é regra que a pessoa deixe o veículo e se afaste por uma questão de segurança. É uma determinação da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Correto? Pois bem, um casal chegou no posto, eles tinham bebido ali na lojinha de conveniência e o cara falou, vou abastecer pra gente ir embora. É a turma dessa renegade branca aqui. O motorista ouviu, o frentista falou, tá bom, eu saio. Só que a mulher do cara, que tava dentro do carro, falou, eu não vou sair não, me abastece aí, não enche minhas paciências. O frentista falou, olha, se você se recusa a sair, eu me recuso a abastecer. Resultado, bate-boca e discussão. A turma do Deixadisso chegou e separou. E o dono do carro vai embora e leva a moça. O problema é que meia hora depois ele volta. E volta com um amigo. E volta armado. Me dá as imagens. Quando ele chega no posto, ele procura pelo frentista, pelo Igor. E ele vai até o Igor e dá dois tiros no Igor. Sabe aonde? Nos joelhos. Falou, ah, você não é o bonzão que quer abastecer o carro corretamente? Ó, cadê, ó. Olha, ele chegando, ó. Cadê o Igor? Eu vim aqui pra dar tiro no Igor. Olha que loucura, gente. O Igor é o frentista e o cara tava certo. Só pediu pra pessoa se afastar do carro. Caso o carro exploda, você não tá dentro. Olha que ignorância, minha gente. Se isso não é um dos principais assuntos do dia, eu já não sei de mais nada. O cliente se irritou com o frentista, porque o frentista pediu pra ele sair do carro, pra mulher sair do carro, porque é carro com gás. Outro dia a gente mostrou aqui na Zona Norte de São Paulo um carro que explodiu, o posto foi pros ares. Coloca a reportagem completa. Vamos assistir junto aqui. Você que tá me assistindo agora, eu tenho uma reportagem. Na sequência, o comandante Luca vai comentar aqui essa história. Meu Deus do céu, gente. O frentista tomou dois tiros, um em cada joelho. Vamos ver. Pelas imagens, é possível ver quando dois homens descem armados de um carro branco. Eram quatro horas da manhã. Na sequência, um deles empurra o frentista a coronhadas para uma área mais reservada do posto. Fora do campo de visão da câmera, a vítima é baleada nos dois joelhos. O jovem de 25 anos foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia e segue internado no CTI. O quadro de saúde dele é considerado estável. O crime teria acontecido após um desentendimento entre o frentista e um cliente meia hora antes do crime. O funcionário do posto teria pedido para que o homem e a acompanhante dele saíssem do carro para fazer o abastecimento com GNV. Como só o homem obedeceu, o frentista, seguindo as normas de segurança, pediu para que a mulher também deixasse o veículo. A partir daí, o frentista já teria sido agredido verbalmente. Segundo a namorada do frentista, os outros funcionários do posto não gostaram da reação do cliente e teriam entrado em luta corporal. Ainda de acordo com ela, sem a presença do jovem baleado. Depois de o casal ir embora, testemunhas afirmam que o cliente voltou ao posto acompanhado de um amigo para se vingar. A polícia civil investiga o caso para identificar o autor do crime. Olha aí, comandante, que loucura, meu carro. Dois cafajestes, Gotino, dois cafajestes. Três, né? Três. Os dois que vieram depois, que é o dono do carro com o amigo e a mulher também. A mulher também. Ela tinha que sair do carro, pô. É, exatamente. Mas os dois aí são os mais graves, estavam armados. Eu quero que a polícia civil identifique e prenda. Com certeza essas armas aí não são regulares. São dois valentões criminosos na cadeia, Gotino. Olha, o frentista fez o certo. Não posso abastecer se você não sair do carro. Ele está fazendo o certo. Será que no Brasil parece que o certo está errado e o errado está certo? Está uma confusão que eu já não sei também, viu?